O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Esta mensagem de fé e de amor que você acabou de ouvir, uma mensagem de Páscoa para os cristãos da tradicional família brasileira, foi encontrada no perfil de Rivaldo Barbosa. Se você não sabe quem é Rivaldo Barbosa, vou refrescar a sua memória, Cráudia, e a sua também, Crovis. O site Metrópolis descobriu, e nem foi difícil, é só ir até o perfil do delegado Rivaldo Barbosa, que ele faz parte do que, Cráudia? De uma igrejinha, a primeira igreja batista, PIB, isso mesmo, ele frequenta os cultos, ele publica em suas redes sociais mensagens de amor e fé, e também aquelas mensagens que enaltecem nossa alma. Só que o por trás disso tudo, com a bibrinha debaixo do subaco, ele foi um dos maiores responsáveis pela morte de Marielle Franco. Está preso, Rivaldo Barbosa, e foi nomeado pelo Braga Neto, o ex-vice, presidente do senhor Jair Messias Bruxonaro. É isso aqui que a gente denuncia todos os dias a hipocrisia dessa gente que se diz cristão. Verdadeiros fariseus a serviço do mal e do ódio. E vou dizer mais, se Jesus voltasse hoje, em plena Páscoa, que não há nada para que nós possamos comemorar, ele seria crucificado com muito mais requintes de crueldade, porque foram os cristãos que crucificaram Jesus. Está preocupado com quem as pessoas dormem, mas que por trás dessa máscara de bom cidadão, escondem a podridão que há dentro de cada um. Feliz Páscoa para todos aqueles que são cristãos de esquerda, porque cristão de direita não existe, ou é pura hipocrisia. Papi Papi Papi